Ordem-me bem, eu sou o Orlando e eu sou o faz-estudo do hotel e sou eu que arranjo tudo, sou eu que trato da eletricidade, das canalizações, das pessoas, dos quartos. A Joana é que não me deixa tratar dela com muita pena minha, mas pronto é a vida. Quanto mais absurdo e diferente forem as personagens de nós, melhor, porque podemos esticar a corda à vontade. Pois é óbvio que temos o realizador e a diretora de atores que nos dizem não, não tanto, não é? Mas pronto, vamos sempre tentar ir o mais longe possível, porque na vida real não podes chegar ao pé das pessoas e dizer as coisas que mais pensam. Podes, mas arriscas levar um chapadão, como é óbvio.